Quando o grande faz Música Colou a bola O jogo começou Vai pintar ataque perigoso Manda direto Pegou o goleiro sensacional Saiu a bola É lateral Posse E o outro time pega a bola Voltou para o goleiro O jogo vai ficando chato Desse jeito Do Santos Está sem marcação e ele vai avançando Olha a chance É caixa Gol Bola lá no alto da caixinha O goleirão não conseguiu chegar Finalização milimétrica Thiago Ele podia ter mandado por cima E vamos ver o gol por um outro ângulo Do Santos Do Santos Ganhou só na bola A defesa parece desarrumada E está lá dentro outra vez Gol O adversário nem tinha respirado O time marcou de novo Vê gol nunca é demais Está aí por outro ângulo Do Santos Passe lá para o outro lado do campo Para virar o jogo Vai ser cobrado um lateral por ali Rossi Suou a camisa para pegar essa bola Bola retomada Pode pintar o contra-ataque A defesa saiu na hora certa Funcionou a linha burra O impedimento está marcado Tem opções para jogada Bola na área Ah, perderam a bola O goleiro rebateu O goleiro rebateu Lateral no campo de ataque Cruzou de qualquer jeito Se livrou da bola A defesa agradece Entrou com mais vontade E ficou com a bola Silva Saiu pela linha de fundo Saiu pela linha de fundo E é esse canteio Todo mundo respira Aliviado Ele afastou o perigo Direto para o gol E o primeiro tempo Chega ao fim Com 2 a 0 No placar Autorizou o professor E a bola está rolando no segundo tempo E o juiz está marcando mão Não adianta reclamar Tiago O juiz estava bem posicionado Lateral ali na frente Pode jogar na área Mais um arremesso lateral Virada de jogo Próxima bola fora Vai mexer no time técnico da casa Passe lá para o outro lado do campo Para virar o jogo Vai muito bem E fica com a bola Ele vai repor a bola Em jogo É lateral Não sei como Mas ele ainda está de pé Está difícil manter a posse de bola E deu para ouvir daqui Que o time da casa Vai mexer no time Dos Santos Faltou capricho Perderam a bola E o time vai mexer na tática Vai todo mundo para frente agora O time quer botar pressão no adversário Tiagão Vai bombardear a área E abusar dos cruzamentos E o outro time pega a bola Pode vir bola para a área Mas para quem será que ele cruzou essa bola? Fala para mim A bola saiu E o tiro de meta está marcado Silva A marcação já ficou para trás E ele acaba Não está valendo o impedimento marcado Ele ia sair na cara do gol Posse Posse Próxima bola fora Vai mexer no time técnico da casa O bandeirinha está dando escanteio O goleirão afasta de soco Falta Ninguém alivia nas divididas nos últimos minutos Não tem gol de falta nem rebote Foi muito bem o goleiro agora Jogo parado Jogo parado Impedimento marcado Vamos ter três minutos de acréscimo Não dá tempo de mais nada Acaba o jogo 2 a 0 E aí E aí E aí E aí